No estádio Antônio Alcioli, os torcedores do Atlético correram para garantir o ingresso para o clássico do próximo sábado. Teve gente que garantiu o ingresso para a família inteira e até deu uma de técnico de futebol. Se ele escalar o time certinho, jogar ali com quatro homens no meio de campo, só com dois atacantes, ele pode ganhar o jogo. Mas se ele entrar no 4-3-3, dificilmente ele vai ganhar o jogo. Os ingressos custam R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia. Apenas os torcedores do Atlético vão poder assistir a partida no estádio. O jogo tem torcida única por decisão do Ministério Público e vale vaga de acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Tanto o Atlético quanto o Vila Nova estão com 44 pontos na tabela do campeonato, mas o Dragão está na frente pelo número de vitórias. Neste jogo, o empate não é bom para nenhum dos times. Por isso, os dois têm que buscar a vitória, até porque essa vitória pode garantir uma vaga na zona de acesso. O clássico entre Atlético e Vila Nova vai ser no sábado, às 4 horas da tarde, no estádio Antônio Ascioli, em Campinas. Os torcedores do Dragão acreditam que jogando em casa, as chances do Atlético são bem maiores. Mesmo assim, alguns apostam em um placar mais humilde. A 2x0 já está de bom tamanho. Mas tem torcedor atleticano que acha que esse jogo vai ser com um placar de muitos gols. Aqui é a nossa casa, ninguém canta de galão, aqui é toca do Dragão. Já esse torcedor do Vila Nova acredita que o Tigrão vai passar fácil pelo Dragão. 3x0, Vila. Os técnicos dos dois times fazem mistério na escalação. Os treinos estão sendo de portões fechados.